O setor de entretenimento fica muito feliz, a gente estava precisando realmente voltar a trabalhar. Foram dois anos sem poder fazer shows, por conta de uma pandemia que é algo sério realmente. Mas a gente fica feliz com essa retomada, com protocolos, com cuidado. Eu acho que a galera também, sem essa necessidade de lazer, de estar junto de novo. Música é arte, música é cultura e música também é entretenimento, né? Então eu acho que é bacana, eu estou muito feliz. Agora a gente está vivendo um momento de novos ritmos. Como que é vir para a capital sertaneja, para o mundo do sertanejo, quebrando tabus, por que não dizer assim? Cara, eu fico feliz, cara. Fico feliz, primeiramente pelo Nordeste, pelo forró. Eu acho que é muito legal esse momento. O sertanejo também tem esse momento. Nós também consumimos muito sertanejo lá em cima do Nordeste. Então realmente é uma parada que equilibra muito. São dois instrumentos, um instrumento também que sanfona. Tem no sertanejo, tem no forró também. Então eu fico feliz. O forró merece, o sertanejo merece. E o Brasil merece, falando culturalmente, musicalmente, que o sertanejo e o forró estejam bem. Como é que você acha que vai ser o ano que vem para a música de forma geral? É surreal, muito show. Eu acho que essa demanda suprimida aí vai vir com força. A gente precisa realmente retomar com força. As pessoas precisam também ter show. É muito bacana, é lazer, a cultura. Então eu acho que vai ser bem forte. Encerrando com a palhinha de uma música que todo mundo conhece. Ah, ah, uuuh, late coração, cachorro, late coração. Ah, uuuh, late coração, isso! Isso! Ah, uuuh, late coração, cachorro, late coração. Legenda por Sônia Ruberti